Salve, salve, fiel! Seja bem-vindo a mais um Boletimão. Sabe qual jogador que passou pela base do Corinthians foi convidado para atuar por outra seleção que não a brasileira? Não! Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal do meu Timão, porque eu vou te contar tudo agora no Boletimão. É, meus amigos, esse daqui, ó, cria da base do Timão, foi convidado pelo Roberto Mantini para defender a seleção da Itália. É ele mesmo, Carlos Augusto. Ele foi vendido pelo Timão em 2020, já deixou o Corinthians com o passaporte italiano, o que facilita atuar no futebol europeu e na Itália. Você deve se lembrar do Deco, né, que também passou pela base do Corinthians, foi convidado depois para atuar por Portugal. Chegou a vez de Carlos Augusto, lateral que, na minha opinião, tem características europeias, defende mais e de ataca depois. Uma baita noção tática. Quem também deve ter visualizado isso é o treinador Roberto Mantini, que o convidou para fazer treinos e atuar pela seleção italiana, sim. Lembrando que o Carlos Augusto já está na sua terceira temporada pelo Monza, sendo um dos grandes destaques da equipe italiana, inclusive no acesso da Série B para a Série A na última temporada. A informação é do jornal Lance, que traz ainda que o treinador deve ligar diretamente para o Carlos Augusto para convidá-lo, e aí vai ser difícil o jogador recusar, né? Como eu disse anteriormente, tem características e uma baita noção tática cabe bem no futebol europeu e principalmente no italiano, né? Baita jogador que, caso se naturalize, deve ser um grande destaque no futebol europeu. É isso, fique ligado, fique ligado aqui no Boletimão, que a qualquer momento mais informações sobre o Corinthians e sobre quem atuou no Timão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho